Olá meus amigos do YouTube, voltei aqui novamente para mostrar para vocês mais uma faca que eu fiz de um facão Também o cabo de um facão que eu coloquei, um facão antigo, eu coloquei um cabo para o meu primo, fiz a faca E fiz também uma mini faca para o filho dele, para o meu primo menorzinho lá Então o que eu quero estar mostrando para vocês aqui Mas antes eu queria pedir a vocês aí, primeiramente agradecer a cada um de vocês que está aí prestigiando nosso canal, nossos vídeos Estamos aí aproximando 5 mil inscritos, agradeço a cada um de vocês que já faz parte desse canal E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal aí, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber as demais notificações É um canal aí bastante variado e tenho trabalhado aí tentando trazer algo de bom para vocês Então eu vou mostrar aqui para vocês primeiramente O facão, é esse aqui ó, é um facão grande, eu não sei ao certo quantas polegadas Marca duas caras para vocês verem aqui ó Já há um bom tempo que eu não via desse facão aqui Mas é um excelente facão, com uma espessura boa, a lâmina E meu primo estava com esse facão lá, o cabo dele estava danificado e eu me oferecia fazer o cabo Então o cabo eu fiz desse material aqui, esse cano aqui ó, ele tem mais de 10 milímetros, se eu não me engano 12 milímetros aqui Ou mais né, eu acho que 12 ou 13 milímetros É, aqui a espessura dele, esse cano aqui ele é de, da Saneago né E aqui ó, eu fiz com esse pino vazado, esse pino aqui gente, isso aqui é bico injetor de óleo diesel né Você vai encontrar isso aqui no conserto de motor Então eu gosto de usar ele, ele é 1 quarto, a grossura dele é 1 quarto Aqui eu fiz o cabo mesmo do facão, já tinha alguns buracos Então eu aproveitei um buraco, fiz aqui ó, e coloquei aqui um passador né De, fiz aqui um revestimento com caninho de cobre, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui Aqui ó, fiz um revestimento com caninho de cobre Essa abertura aqui eu fiz com uma esfera, apertei a esfera aqui e abriu É, não deu um acabamento bom ou mesmo não, porque, é, depois ele vai tá lixando ele mais lá Mas, né, ficou, o facão é muito bom Então, é, agora a faca, a última faca que eu fiz, eu fiz uma faca com a lâmina de facão Um pouco diferente a lâmina dessa aqui, essa aqui eu gosto mais desse modelo É, essa aqui é mais estilo picanheira né E, aí o facão, já tinha essa parte de alumínio aqui que fazia parte do outro cabo Que eu aproveitei e fiz o cabo aí de peroba rosa É uma madeira muito bonita Embora não seja tão resistente assim Mas, eu acho muito bonita, tem umas raios aí ó Pra vocês verem, isso aí é bem natural Tem algumas aí, bem mais rosada Aqui não tá dando pra ver direitinho, porque como tá de noite A luz muda um pouco aí a cor, né Então, é isso aí, ó, uma faca de tamanho bom Você tá carregando aí Ele pediu pra mim fazer, falou assim, pode fazer bem simples E, né, mas Eu fiz aí um Melhorei um pouquinho O pino é de alumínio, ele é grosso assim Porque o buraco do facão já era Bem grosso, né Acho que um quarto, mais de um quarto parece E aí eu coloquei um pino de alumínio E como eu abri aqui e rebati ele Fez um remanche Então, ele ficou mais largo um pouco, né Então, ficou maior ainda Do que o buraco Então, ele ficou um pouco mais grosso E muito boa O cabo, um modelo bom de cabo É um cabo, um tamanho bom E por último aqui, eu quero mostrar Eu fiz uma faquinha pequena pra ele E o menino dele, meu outro priminho Pediu pra mim fazer uma pra ele Então, eu fiz essa aqui, ó Eu peguei uma Uma lâmina de faca inox mesmo E desenhei ali um modelo aleatório Pra vocês verem também o cabo de peroba rosa É, só que Como eu não tinha broca Se você olhar aqui, você vai ver um Que não ficou perfeito aqui Como eu não tinha broca Eu peguei o pino Furei com a broca mais fina E passei o pino com a furadeira E deu uma estouradinha aqui Abriu De cá também, ó Mas Isso aqui Ele vai guardar Então, disse que não é pra uso não Inclusive até Eu não fiz fio nela não Porque a mãe dele falou Faca de menino não pode cortar Então eu retirei o fio Mas eu gostei muito desse modelo Olha só o tamanho Ela Bem Pequeninha Muito bonitinha ficou Tanto o modelo Quanto A cor do cabo Peroba rosa é muito bonito Se você pegar a parte rajada aí, né É uma pena esse defeitinho aqui Mas Isso aqui é um presentinho pra ele lá Poderia Como eu só tinha essa madeira aqui Que era o resto Então não tinha como eu fazer outra, né Então por isso que eu deixei Mesmo assim Eu deixei aqui Porque se eu tivesse outra Eu teria Melhorado aí Então é isso aí Que eu queria mostrar pra vocês Agradecer aí Cada um de vocês aí Que viram até o fim Muito obrigado Até a próxima